As pessoas vão esquecer o que você fala com elas, as pessoas vão esquecer o que você faz por elas, mas as pessoas não vão esquecer sobre como você as fez sentir. E essa pergunta que eu te faço agora, qual que é a sensação que o seu cliente tem quando ele recebe seus produtos? É extremamente importante que a gente pense de ponta a ponta quando se diz a respeito de vender online, porque, pensa comigo, quando o cliente compra de você, o que que acontece? Ele tem o desejo, vou colocar o desejo, pelo seu produto, e você tem o produto, certo? Isso aqui é você, aqui é o cliente, isso aqui é o empreendedor, e o empreendedor tem o produto. Vou botar assim, o produto, isso aqui é um lacinho, eu desenho bem, eu desenho bem, eu desenho bem. O cliente tem o desejo pelo seu produto e você tem o produto. O cliente tem o dinheiro e você tem o produto. Então ele tem duas coisas. De repente, o cliente entra na sua loja e ele quer comprar o seu produto. E quando ele entra, ele faz o processo de compra dentro da sua loja, ele tem o desejo pelo seu produto, ele pega o cartão e passa o cartão na sua loja, e nesse momento você, empreendedor, passa a ter duas coisas do cliente, o produto e o dinheiro. Entende que quando ele recebe esse produto em casa, você precisa de fato surpreender ele, ter uma entrega UAU, uma entrega 100%, 5 estrelas? Então vamos falar sobre isso. Falando sobre entrega, a gente precisa trabalhar bem frete e embalagem. Frete, tem uma coisa que a gente não pode mudar muito, é o preço do frete. Mas tem uma coisa que a gente pode mudar, é para quem a gente vende. E principalmente para quem a gente faz anúncios. Vocês aprendem a crescer de dentro para fora. Como se fosse, eu não sei dizer uma cebola, eu vou dizer um caracol. Um caracol. E aqui, de dentro para fora, significa que aqui você vai vender para sendo o melhor da sua cidade. Sabe, eu tenho certeza que você já tem uma loja aí que você pensa assim, ó, se eu vou comprar sapato, qual a melhor loja de sapato da sua cidade? Se eu comprar brinco, qual a melhor loja de brinco da sua cidade? Se eu comprar moletom, qual a melhor loja de moletom da sua cidade? Sempre tem uma melhor loja, não tem? Então, o objetivo é que você seja a loja online, a melhor loja da sua cidade. E as pessoas vão querer ir na sua loja comprar, só que não, você só vende pela internet, tá? Então, ser o melhor da sua cidade, ser o melhor da sua região. Então, por exemplo, aqui eu estou em Limeira. Aqui eu tenho Piracicaba, Campinas, perto, tem Araras. Tem um monte de cidadezinha perto, americano, um monte de cidade. E as empresas que se destacam em Limeira, as pessoas do ao redor sabem dela. E a loja de Piracicaba que se destaca, as pessoas do ao redor sabem dela. E a loja de Campinas, que é um grande centro que se destaca, as pessoas do ao redor sabem dela. Então, quando você vira o melhor da sua cidade, o melhor da sua região e o melhor do seu estado, você gasta menos com frete. Você entrega mais rápido, então você ganha tempo e você se fortalece. Imagina você, aqui em Limeira, querer vender para o Acre. Nada contra vender para o Acre. Mas o frete para o Acre é muito mais caro. Como é que você faria uma campanha de frete grátis para o Acre? E impactar diretamente o seu faturamento. Agora imagina que você é do Acre, você vai vender para Limeira. Também não faz sentido. Agora, se você é do Acre e você faz toda a nossa estratégia de fortificação de marca para você ser o melhor da região, o melhor do estado, o melhor da sua cidade, dentro da sua região, aí faz sentido porque o frete é mais barato, seja por transportadora ou por correios. Entendeu? Então tem muita gente que fala assim, ah, eu moro no Nordeste, eu não posso ter uma loja online porque é barato ter loja online só em São Paulo. Não, pelo contrário. As pessoas de São Paulo não conseguem vender no Nordeste por conta do frete. Agora, se você tem uma loja online no Nordeste e você vai atender o Nordeste, você vai se destacar. Eu tenho uma aluna que faz isso, é a Giovana, e ela vende super bem no Nordeste e se destaca. Ela criou o posicionamento dela como a melhor e maior loja de bijuteria do Nordeste. Tá? Então essa é a estratégia. Então, pensando que o cliente ele fica lá com o seu dinheiro, você fica com o dinheiro do cliente e o produto, você quer surpreender ele e você já trabalhou aqui. Frete e tempo de entrega. Qual que é a próxima coisa que você precisa trabalhar? Experiência do cliente. Muito se fala em gerar conteúdo de valor, mas de nada adianta conteúdo de valor se não tem experiência do cliente. Tá? Onde é que os pequenos empreendedores erram aqui? Quando a gente fala em experiência do cliente, ele já pensa só em embalagem. Experiência do cliente não é só embalagem. Experiência do cliente, sim, é a maneira que ele recebe o produto, então a entrega física do produto, mas também todo o processo que antecede essa entrega. Se você envia um rastreio automaticamente, se você envia um e-mail falando com ele como é que tá o posicionamento da entrega dele, se você envia um e-mail de agradecimento, se você separa as pessoas que já são seus clientes, estrelas. Tem gente que pega aquela basezinha do funil lá, já virou cliente, tá tudo bem, tá tudo no mesmo balaio, só que não. Então, pensa comigo, os bancos, eles têm, por exemplo, o Itaú, ele tem o Itaú, ele tem o Uniclass, ele tem o Itaú... O que é o seu nome do Itaú? Personalité. E lá no Itaú Personalité, ou nos outros, você tem cartões, todos esses cartões, tem cartão black, cartão não sei o que, cartão não sei o que, não é assim? Tem vários níveis de cartão e vários níveis do banco do mesmo banco, ou seja, o banco trata diferente os clientes. Então, se você, que tem vários clientes, acha que você tem que tratar igual os seus clientes, você tá enganado. Você precisa tratar diferente os seus clientes. O cliente que te compra mais... Ele merece tratamento VIP. Ele merece receber promoções primeiro. Ele merece receber desconto. Ele merece receber vantagens. Ele merece receber presentes. Tudo diferente desse cara que é a 4 estrelas. A gente aprende a qualificar as estrelas dos clientes, dar valor pra eles e, principalmente, atender eles de maneira diferente, porque cada cliente tem um nível. E cada nível de cliente, ele precisa ter um atendimento diferente. Até porque isso aqui, ó, se você fizer bem feito, potencializa o lucro da sua empresa. E, principalmente, aumenta o tempo de vida útil do seu cliente. Falando em experiência na entrega. Então, a gente fala de experiência de venda. Vamos falar sobre experiência de entrega. Vocês pensam logo em fazer uma embalagem bonita, em ter uma embalagem legal, né? Aqui tem um grande vilão, que é a embalagem. Olha só. Se você hoje, você faz uma venda por dia, que seriam 30 vendas por mês, tá? Então, vamos lá. 30 vendas por mês. Você vai procurar a embalagem pra comprar. O que que acontece? As empresas te oferecem um pacote de mil, duas mil, três mil, cinco mil. Porque cada mil embalagem, você economiza aí, sei lá, dez centavos, cinco centavos em cada embalagem. Não é assim? Então, sempre que você vai comprar, os volumes de tiragem de embalagem são muito grandes. E aí, o que que o pequeno empreendedor acha? O pequeno empreendedor acha e valoriza muito mais isso aqui. Toda hora eu deixo que eu ia um piloto. Valoriza mais isso aqui do que isso aqui, ó. Isso aqui tá o ouro. Isso aqui é o supra sumo. E aí, como ele tem 30 vendas por mês, ele decidiu comprar duas mil embalagens. Vou precisar de calculadora, tá, galera? Duas mil embalagens, porque se ele comprar mil, se ele compra mil, se ele compra mil embalagens, a embalagem vai sair três reais e dez. Se ele compra duas mil, o cara da embalagem falou com ele que sai três reais. Quanto ele economiza aqui? Mil vai dar três mil e cem. Duas mil vai dar seis mil. Então, se ele comprasse aqui duas mil nesse preço, ele estaria economizando duzentos reais. Tá? Só pra vocês entenderem. Aí, a pessoa tem 30 vendas. O que ela faz? Ela compra lá duas mil embalagens. Duas mil dividido por 30 dá quanto? Faz aí, toma isso pra mim. Sessenta e sete meses? É isso? Ela tem 30 vendas por mês. Então, ela vai usar 30 embalagens por mês. Duas mil embalagens dá pra quantos meses? Sessenta e sete meses. E um ano tem? Vinte e quatro. Doze. Nossa, dá quantos anos isso? Cinco anos. Cinco anos. Ou seja, se a pessoa tem 30 vendas por mês e ela compra duas mil embalagens, ela vai ter embalagem pra cinco anos. São cinco anos sem poder mudar de embalagem, cinco anos com esse dinheiro preso, cinco anos... Imagina esse dinheiro aplicado em mercadoria de outras maneiras. Então, esse é um erro muito comum que acontece. Vocês focam em economizar 200 reais aqui na quantidade e esquece de pensar aqui, ó. Em quanto tempo vai dar? Mas, Sabrina, qual que é o ideal comprar? O seu estoque de embalagem, ele tem que dar pra três meses. Tá? O estoque de embalagem pra três meses. E o que você faz pra ter margem de erro? Você pode acrescentar a cada mês 10%. Então, ó, eu vendo 30 embalagens. Então, quantas embalagens eu vou comprar? 30 mais 10%, dá 33. Você vai comprar 100 embalagens. E não 2 mil embalagens. Tá? Onde você compra essa embalagem? No Mercado Livre, no Elo 7, um amigo conhecido, manda fazer alguma coisa diferente, usa a imaginação. Mas não faça esse investimento. E o que que acontece? Muita gente não tem medo de fazer um investimento em 2 mil reais em embalagem, porque tá vendo aquele negócio físico ali, mas não tem coragem de investir 500 reais em tráfego. Mil reais em tráfego. Tráfego vai te ajudar a trazer mais pessoas para o seu funil. Lembra que a gente falou muito de funil? Quanto mais pessoas tendo contato com a sua marca, quanto mais pessoas conhecendo a sua marca, mais você vai vender. Simples assim. Mais pessoas, mais venda. E aí, aqui acontece a venda. Nessa parte aqui do funil. Que aí depois você trabalha ela dessa maneira aqui, tratando diferentes clientes. Tá? Então, isso é uma coisa que você precisa ver. Cálculo de quantidade de embalagem. Senão você vai perder muito dinheiro e muito tempo. Vamos lá. Seguindo um pouquinho, né, na experiência do cliente, em cálculos. A gente depara, principalmente quando a gente vai falar em cálculos, em números, com erros muito comuns, e principalmente erro de pessoas que não conseguem enxergar as oportunidades. No momento, a gente está com uma grande oportunidade, que é a oportunidade de vender pela internet. Estima-se que, nos últimos dois meses, o avanço que teve de mudança de comportamento das pessoas para comprar mais internet, ele ocorreria só daqui a cinco anos. Ou seja, a gente amadureceu o mercado em cinco anos, em dois meses. Quem já estava com a estratégia de venda online, funcionando, organizada ou planejada, está surfando, está vendendo muito. Quem não tinha, está no shopping com a loja fechada. A gente passou por duas grandes datas do mercado com loja fechada. Páscoa e Dia das Mães. E teve gente que achava que isso ia acontecer só durante duas semanas. Ia fechar tudo durante duas semanas. A gente não sabe quando vai acabar. O melhor momento para você ter uma loja online foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Se você continuar adiando e continuar sem ver a oportunidade que existe, quando você enxergar, já vai ser tarde demais. Por quê? Você precisa ter um pedaço de chão na internet. Não dá mais para ser negócios como antes. Não dá mais para não aproveitar as oportunidades que existem na internet. Se tem aí um outdoor, as pessoas passam no outdoor e elas olham para onde? Para a tela do celular. O mundo está no celular. As pessoas estão no celular. Você deve estar no celular agora assistindo essa aula. Então, se você quer vender mais, esteja presente na internet. Faz um teste. Pega o seu melhor produto. O produto que você mais vende, joga o nome dele no Google e me conta se aparece a sua loja. Se não aparece a sua loja, você precisa melhorar a sua presença digital. O produto que eu mais vendo é brinco. Então, joga no Google. Brinco semi-joia ou brinco dourado para você ver se não vai aparecer o nome da Francisca Joyce. E por que eu uso de exemplo a Francisca Joyce? A Francisca Joyce funciona como meu laboratório, onde eu testo, eu valido as coisas e trago para vocês o supra-sumo do que deu certo. Deixa eu falar com vocês de um outro problema muito comum que impacta muito as vendas, é esse aqui. A pessoa compra o produto por R$10, ela vende por R$20, e isso aqui é diferente de 100% de lucro. É muita gente que erra nisso aqui. Isso aqui chama precificação. Se você estiver errando na precificação do seu produto, vai faltar dinheiro para você colocar em marketing. Vai faltar dinheiro para você pagar o seu salário. Vai faltar dinheiro para você realizar os seus sonhos. Vai faltar dinheiro no fim do mês, a conta não fecha. E aí você vai viver assim, ó. Igual gato, correndo atrás do rabo. E isso não traz felicidade, não leva ninguém a lugar nenhum. E eu estou aqui para te ensinar que isso aqui pode ser melhorado. Através de técnica, através de estratégia. Independente se você tem produtos com margem de lucro baixa. Por exemplo, o pessoal de cosmético. Tem como você ter clareza dos seus números. A falta de clareza nos números quebra muitos negócios. A falta de clareza nos números faz com que as empresas deixem de existir. Falamos um pouco sobre precificação, falamos um pouco sobre embalagem. Um outro fator muito importante que você precisa se atentar é sobre o seu salário. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que separam o dinheiro da conta física, da conta jurídica. E as pessoas que colocam isso tudo num quadradinho só. O que acontece com quem põe tudo num quadradinho só? Fica no vermelho. Por quê? Não sabe quanto é seu salário. Não sabe quanto pode tirar da loja. Vai tirando dinheiro sem saber. Não consegue dividir as contas. E aí acha que a loja não está dando lucro. Que a empresa não está sobrando dinheiro. E quando você começa a separar os dois, você vê que a pessoa física, ela fica saqueando a pessoa jurídica. E aí se você tem um dinheirinho aqui guardado, quando você vê aqui começar com problema, você pega do dinheirinho guardado e bota aqui na pessoa jurídica. Só que você volta e tira da pessoa jurídica e põe na pessoa física. Você precisa parar com isso. Você não precisa disso. Existem maneiras para você resolver isso. Separar as contas é um dos passos do sucesso. Para que você tenha sucesso não só vendendo online. A gente não fala só de venda. A gente fala de lucratividade, de um negócio sólido. De você ganhando dinheiro de verdade. De você tendo sucesso. E falando em sucesso, muitos empreendedores não sabem nem quanto eles querem ganhar. Qual que é o seu sonho de salário? 20 mil, 30 mil, 50 mil. Quanto você quer ter de salário com a sua loja? E muitas vezes a gente pensa assim, existem grandes empresários no Brasil. Existem, sabe aqueles gerentes de grandes empresas, CEO, eles têm altos salários. Imagina quantas formações eles já fizeram, quantos treinamentos, quantos cursos, falam multilinguas. E eles ganham quanto? 10, 20, 50 mil reais, não é isso? E eu vejo muito empreendedor querendo ganhar 20 mil reais e não tem coragem de investir em conhecimento. Sem conhecimento, o seu preço é muito mais alto. Sem você entender exatamente o que você tem que fazer, você perde muito mais dinheiro na jornada. Conhecimento é o que vai te levar para onde você precisa. Conhecimento é o que vai fazer com que você realize os seus sonhos. Conhecimento é o que vai te dar autonomia, para sim, ter uma loja que vende todos os dias. Beijo grande e até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri